Fala galera, o Zé GF aqui, seja muito bem-vindo a esse canal E depois de muito, muito pedido, eu resolvi fazer esse vídeo acontecer Vamos fazer esse negócio acontecer aqui antes que as pessoas vão me cavar Vamos fazer esse vídeo acontecer É, eu sei, eu me ponho com a barriga, né? Pois é, o GF é assim mesmo Bom, vamos falar hoje sobre a versão stable e a versão current E você vai conseguir tirar as suas próprias conclusões De qual é a melhor versão para você, ok? Ok, então antes de começar a falar sobre essas duas versões Eu queria falar o seguinte Lá no site oficial do Slackware, que é o slackware.com Você vai conseguir nas duas arquiteturas, 32 e 64 bits A versão stable disponível, né? Vai ter só a versão stable disponível lá pra você baixar Se você precisar, porra, eu não quero baixar a versão stable Instalar e depois atualizar, porque demora muito Você vai conseguir achar ISOs prontos em mirrors, né? Espelhos que são adoçados pelo projeto Slackware Porque eles falam assim Não, esses espelhos aqui são oficiais, pode usar, tá? Não recomendo usar um espelho que não seja adoçado, tá? Porque é perigo, né? É perigoso, né, mano? Então pode lá, você vai conseguir achar algum espelho aí É uma ISO disponível com a versão current, né? A versão mais atualzinha ali, a versão correta, tá? Vamos começar a falar da versão stable aqui com vocês, né? Qual é a parada aqui da versão stable, tá? A versão stable é o seguinte, galera Ela é um lago, sabe o que é um lago, né? Um lago que é parado, não tem movimentação de água, né? Então, a versão stable é essa versão mesmo, tá? É uma versão que é mais antiga, a gente sabe que é de 2016 Mas ela vem, ela sofre atualizações Tem gente que fala, não, não sofre Sofre atualizações E qual é o tipo de atualização que sofre? São pets, na maioria das vezes, pets de segurança dos pacotes, tá? Então, eles vêm esses pets de segurança Você vai atualizar, tá tudo certo A atualização, ela sofre muito devagarzinha Porque é uma versão que já foi, né? Uma versão que já foi, tá só atualizando ali os pets de segurança Então, você não vai conseguir Olha por mim Não vai quebrar o seu pacote de atualização, tá? Só se você quiser Se você fala, ah, eu vou quebrar o sistema Acordei hoje de mal Briguei com a minha namorada Eu vou quebrar o sistema Aí você consegue quebrar o sistema Se não, se for pela conta do projeto Você não vai conseguir quebrar, tá? A versão stable já sofreu bastante coisa Ela já foi muito testada Então, normalmente, a maioria dos bugs, né? Que eram pra ter vindo junto Já foram descartados, tá? Então, pode ficar tranquilo E pra quem é indicada essa versão? Essa versão é indicada Para quem, por exemplo, trabalha com o sistema Por exemplo, como eu Eu não posso ficar quebrando o sistema Por conta da atualização Eu preciso de um sistema estável Que rode e não vai quebrar Então, qual é a versão indicada pra mim? A versão stable Outra coisa Grande compatibilidade com o Slack Builds Porque, normalmente, se a gente tá numa versão Current da vida Vai ter pacotes que atualizam Outros Tá numa versão X Outros tá numa versão Y E pode ser que não tenha compatibilidade Com o Slack Builds Já na versão stable Você vai ter totalmente compatibilidade, tá? Qualquer programinha lá Você pode pegar qualquer pacote Que vai ter compatibilidade E vai ser instalado com sucesso, tá? Então, mais um ponto aí Para a versão stable Eu não tô falando em pontos, né? Eu só tô botando Eu tô ticando aqui, tá? Normalmente, é pra isso Se a galera Você que também Tem uma internet um pouco mais lenta Por exemplo, uma internet via rádio Com um mega aí E tem um download bem limitadão Então, você vai estar em casa Aqui na versão stable Por quê? Porque ele recebe Atualizações bem devagarzinho Recebe atualizações? Recebe Só que bem devagarzinho Você pode ver pelo Change Log Tem dias Tem semanas Tem semanas que tem Tem algumas semanas Que nem tem atualização Então, é bem Bem, bem tranquilo Você nunca vai receber Uma atualização em massa Assim, tá? Normalmente são um Ou um, dois Ou três pacotes Ali que são atualizados Esses pets de segurança, tá? Então, é bem paradão É um lago Você pode ir nadar nesse lago Com tranquilidade Ficar peladão E entrar de mergulhar de cabeça Sem medo, tá? Porque vai ser bem tranquilo pra você Se você tem uma máquina Se você tem uma máquina mais antiga também Tá bem servido na versão stable, tá? Não precisa se preocupar aí com o drive Será que vai rodar na minha máquina? Porque minha máquina é de 2015 Vai rodar tranquilo, tá? Não pode aí Vim de boa que vai rodar Outro ponto É que se você vem do Debian Por exemplo, stable Se você gosta da versão stable Você vai estar em casa também bem servido Porque o Slack tem pacotes Um pouco mais recentes Que o Debian, tá? Então, já sabe que está em casa também, né? E também, mais um ponto aqui Se você tem um servidor em casa Bom, eu tenho um servidor Eu quero meter Slackware Qual é a versão indicada? Não precisa nem dizer Que a versão stable é a mais indicada, né? Porque você vai lá Instala o servidorzinho Bota ele pra funcionar Larga aí no canto da sua casa E vai se esquecer Que tem um sistema rodando lá Porque não vai dar problema, tá? Bem difícil dar problema, tá? Porque eu sempre usei a versão stable E nunca tive problema Pelo menos não na parte do projeto, né? Só pela minha parte de fazer merda, tá? Então, essa é a versão stable Não tem muito o que comentar Na versão stable, tá? A versão stable é um lago parado Normalmente tem ali uma ondinha Por causa do vento Mas é bem tranquilaço, tá? Versão current, Jeff Qual é pra quem é indicado E como funciona a versão current? Versão current a gente pode comparar aí Com um rio Sabe um rio assim Que está sempre com correnteza E coisa, nada e tal Essa é a versão current É a versão corrente, tá? Ela está em constante desenvolvimento Constante atualizações Pode ter atualizações gigantes Como a gente teve esses tempos aí Ano passado Na metade do ano passado Lá por junho ou julho Tem uma atualização de 2 gigas 2 gigas, cara Bem grande, né? Então, ela está encostando desenvolvimento Então, se você tem uma internet boa Como eu tenho aqui Você já está em casa Opa, tem uma internet boa Então, eu não vou me preocupar com download Porque aqui é rápido, né, mano? Então, você já... Já um ponto Já pode ticar aí Na sua listinha Que é um ponto bom pra você Você não vai ter problema aí, tá? Dizem que a versão current É como se fosse um rolling release, né? Eu não digo que é um rolling release Porque o rolling release Tem uma atualização muito frenética Aqui não é tão frenética assim A versão corrente, tá? Só que ela vem sim Bastante atualização Você pode ver lá no change log Dá uma olhada Uma comparada pra você ver, né? Vem muita atualização, tá? Então, a gente pode falar também Que é uma versão como se fosse uma beta, assim, tá? Porque essa versão current A versão corrente Ela vai servir pra próxima versão do Slack Tá? Então, tudo é testado aqui É muita coisa testada Então, por exemplo A gente está na versão 14.2 E a gente tem a current aqui Então, tudo que está lá de mudança Vai acontecer na próxima versão Tá? Então, é muito testado Então, se você quer ajudar o projeto No desenvolvimento Você vai estar em casa aí Na versão corrente, né? A versão current Por quê? Porque você vai poder relatar bugs, tá? A partir da hora que você usa a versão current Você já está apoiando mais o projeto Que a versão stable, né? Tipo, eu estou mamando um pouco no projeto Porque eu uso a versão stable, né? Mas a partir da hora que você usa a versão corrente Você vai estar apoiando o projeto Você vai, com certeza, ajudar a relatar bugs, né? Porque talvez você vai arrumar Se você não conseguir arrumar Você vai lá publicar pro projeto E falar assim, ó Tem esse bug aqui, tá? E eles vão lá, vão consertar, tá? Então, cara A versão current é uma caixinha de surpresa, mano Tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer E... Assim, ó Eu digo que a versão current Ela é... Bom Ela é totalmente usável Em um computador assim De casa, né? É bem usado Dá pra usar tranquilo Só que Pode quebrar mais fácil, tá? Tá aí Bem mais fácil Pode quebrar, tá? Mas é assim mesmo que funciona Então, se você tem aí Uma máquina um pouco mais atual, né? E vai precisar de um suporte Pra drivers e tal E... Porra, minha máquina não vai funcionar Na stable Não funciona e tal O que você faz? Mete aí a versão current Bota, talvez, um cara Um pouco mais recente, né? E você vai ter o suporte Aí total dos seus drivers, tá? Então é bem interessante Essa parte aí também Outra coisa Que eu queria falar Conta a compatibilidade Lá do Slack Builds Tem, né? Tem a compatibilidade Só que vai ter programas aí Que talvez não vai ser executado, tá? Por exemplo, tem programas Que pode ser limitado Numa versão, né? Ou tem que ser a versão X E aqui tem uma coisa atualizada Outra coisa pode estar desatualizada Aí você vai ter um problema aí, tá? Talvez o Slack Builds Não roja tão liso Como na versão stable, né? A versão current também É muito indicada Pra quem, por exemplo Trabalha aí No web Por exemplo Se é de softwares Um pouco mais recentes, né? Que querendo ou não Se você tem Pacotes um pouco mais recentes aqui E você vai conseguir instalar O software Os pacotes aí Terceiros, né? Também Você vai ter uma compatibilidade maior, tá? Então serve pra esse tipo de galera aí também Que se foda, né? Se foda Tanto a instabilidade Eu quero pacotes mais recentes Então você vai conseguir ter Os pacotes poucos mais recentes E mais compatibilidade Com pacotes mais recentes, tá? Então essa é a diferença, cara Eu sei que a versão É isso aí, cara Versão current Versão de desenvolvimento A stable Que já passou Já foi Já foi a época dela Só que é uma versão bem estável, tá? Que não vai quebrar É bem difícil quebrar, tá? Essas são as diferenças aí Então qual você deve usar? Como eu falei pra você Quer coisa estável Trabalha com o sistema Ou tem um servidor Ou tem servidores Versão stable, tá? Ou uma internet ruim Versão stable Tem uma internet boa Ou não tem E que se foda, né? Mas tem uma internet boa Quer pacotes um pouco mais recentes Quer ajudar o projeto Desenvolvimento Relatando bugs, né? Então a versão current É mais indicada Para você Tá? Bom, esse é o vídeo Eu espero de coração Que eu tenha lhe ajudado Espero que tenha lhe ajudado A tirar essa dúvida Da cabeça Tirar do camão Essa dúvida, tá? Se você tiver mais Algum tipo de dúvida Bota aí no comentário Tipo aí Nesse assunto Pela morte de Deus, tá? Nesse assunto Bota aí no comentário Eu ou alguns coleguinhas Slack users Aqui do canal Vão te responder Vão lhe ajudar Ok? Então não se esqueça De assistir Este vídeo aí Que tá passando na tela Que tá bem legal Se inscreva no canal Dê o like E também Não se esqueça Dos meus cursos Slackjef.com.br Se você for bons de coração Não se esqueça De doar para o canal Para ajudar o Jeff Tá aí no comentário Então dá uma ajuda Para o Jeff Que é muito importante também Porque a gente faz isso aqui Por hobby Mas ganhar um dinheirinho Também é bom, né? Isso aí galera Muito obrigado E fui Tá? Agora eu fui mesmo Tomou uma água aí Tchau Tchau